Olá! Você não pode deixar de conhecer a Aeronova Revista Digital. É uma revista que abordará temas amplos, visando a cultura, o lazer, o entretenimento, através de uma leitura fácil e descontraída. Assine agora mesmo, basta clicar no link do anúncio. E o melhor, os assinantes terão desconto de 30% nos cursos EAD da Aeronova. A Aeronova, em uma nova era!